Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, teu santo monte Alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, teu santo monte Alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu 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 Obrigado.